Música Alô, tudo bem? Tente ligar, parecia meio p***ar Tente descansar, mas a gente pode sair Se divertir aqui Sou a melhor companhia Mas não vai precisar Tente soltar, sorrir, esqueça Lá, sem graça Sem graça, sem graça Sem graça, sem graça Tente ligar, tente ligar Toda a grana é que chega pra gente Chega pra gente Só que só minha saque Hoje é dezoito carro Dezoito carro Só é melhor ficar É quem de, quem de a mochila rascar Me vira já O mundo gira Graças a Deus Liberdade pra gastar Bota na cota do pai Que não vai ter problema E antes de dar Cê foi no filme Puxa de cinema Alô, tudo bem? Tente ligar Parecia meio p***ar Tente descansar Que se a gente pode sair Se divertir aqui Sou a melhor companhia Mas não vai precisar Tente soltar, sorrir, esqueça Lá, sem graça Sem graça, sem graça Sem graça, sem graça Sem graça, sem graça Segura, cê lido Com isso Fiquei Muito chique Ela tira a falsinha da f*** Dança como se a cama fosse em f*** O quarto é um maluco É maravilhoso Tremendo a melhor que qual Foi minha boca E tava ligado Eu não percebi esse bobo que eu tenho Toda dela que me custa Nunca vou morrer de amor Chego de bolso matado Yeah 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 Nunca vou morrer de amor Chego de bolso matado Yeah Yeah Chego de bolso matado 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 A CIDADE NO BRASIL